Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos a nossa aula complementar sobre subrotinas em C++ e hoje quero falar sobre passagens de parâmetros em C++. Vamos lembrar que numa aula anterior eu disse que uma subrotina possui um tipo de identificação do dado em que ela manipula, quando é uma função um nome e também o conjunto de argumentos. Argumentos é o nome que nós damos ao conjunto de variáveis que são definidas nesta parte que poderão receber a entrada de dados vindo da forma externa do programa que chamo da rotina que chama essa subrotina envia esse conteúdo para a subrotina então uma variável que aceita uma entrada bem como eu posso ter uma variável que disponibiliza o resultado de um processamento executado dentro da subrotina para fora, para quem chamou. Então esses elementos de entrada e ou saída são chamados de argumentos e a ação é chamada então passagem de parâmetro. Vamos ver aqui um pequeno detalhe. O tipo de uma subrotina em C++ pode ser void e esse void eu uso quando eu estou representando efetivamente uma subrotina do tipo procedimento bem como eu posso usar outros tipos de dados como um int, float, um char e outros tantos então aqui etc. Quando eu uso esta abordagem eu estou fazendo referência a uma função. Tecnicamente uma subrotina pode receber então passagens de parâmetros por valor e por referência. Essa seria a visão discutida a partir do conhecimento de lógica de programação dois universos por valor e por referência. A passagem de parâmetro por valor é quando a subrotina recebe um valor de entrada apenas de entrada mas quando eu uso passagem de parâmetro por referência eu tenho valor de entrada e valor de saída ok? Então quando eu quero passar o conteúdo de uma subrotina de um programa que chama subrotina a essa outra subrotina eu posso usar ou passagem de parâmetro por valor que é quando eu vou enviar esse conteúdo e o conteúdo não precisa voltar e vou usar passagem de parâmetro por referência quando eu envio um conteúdo esse conteúdo vai ser processado dentro da subrotina e deve voltar para o programa que chamou a subrotina com o seu valor devidamente calculado vamos ver na sequência uma tabela comparativa sobre as ações de procedimentos e funções com passagem de parâmetro se for o caso dê uma pausa na tela e tome nota desse mapeamento muito bem a partir desta tabela onde eu tenho passagem de parâmetro por valor e por referência eu vou fazer um comparativo entre C++ e linguagem C simplesmente porque são linguagens da mesma família a propósito C++ não é extensão da linguagem C como muitos afirmam C++ é uma linguagem completamente isolada de C++ a propósito se tem alguma linguagem que incorpora outra é o C++ que incorpora recursos da linguagem C lembrando que C é uma linguagem puramente do paradigma estruturado e C++ é uma linguagem multiparadigma que além de trabalhar com a forma estruturada e outros paradigmas ela atende a programação orientada a objetos que é o seu principal paradigma de uso na linguagem C++ eu tenho passagem de parâmetro por valor existe uma maneira de eu fazer passagem de parâmetro por valor e existe uma maneira de eu fazer passagem de parâmetro por referência a linguagem C possui passagem de parâmetro por valor mas ela não possui passagem de parâmetro por referência ou seja na linguagem C eu não faço passagem de parâmetro por referência em C o que eu posso fazer que se assemelhe a passagem de parâmetro por referência é uma passagem de parâmetro chamada passagem de parâmetro por ponteiro ponteiro é um assunto que eu ainda não abordei eu vou abordar um pouco mais a frente neste caso a linguagem C utiliza passagem de parâmetro por ponteiro para simular ou para executar o que é equivalente a passagem de parâmetro por referência no entanto C++ também aceita esse estilo de passagem de parâmetro ou seja em C++ eu tenho três passagens de parâmetro por valor por referência isso é o que a gente estuda tipicamente em lógica de programação no entanto a linguagem C++ ainda tem uma passagem de parâmetro chamada passagem de parâmetro por ponteiro que será vista será detalhada um pouco mais adiante não nesta aula vamos agora para o computador para vermos exemplos de uso de passagem de parâmetro por valor por referência em C++ até já muito bem então agora estando aqui no ambiente de programação estou usando aqui o codeblocks eu vou pegar aqui do nosso capítulo 5 do livro texto o exercício 3 que é um programa de fatorial trabalhando com passagem de parâmetro neste caso por valor antes de mais nada vamos ver aqui que neste programa eu estou usando aquela técnica da qual eu não sou muito partidário de usar os protótipos de função antes do função main deixando o programa main como programa principal aliás ele é o programa principal por sua natureza mas deixando ele à frente como o primeiro código de programa a ser executado e abaixo dele a subrotina de fatorial e a subrotina de pautas vamos lembrar também um detalhe e aí eu vou fazer algumas alterações nesse código vamos lembrar um detalhe que toda subrotina que é antecedida com a palavra chave void indica ser um procedimento vamos antes de mais nada colocar o programa em execução então eu vou aqui compilar o programa assim que o programa for compilado ele pede a entrada de um valor eu vou entrar o valor 5 porque eu sei que a fatorial de 5 é 120 então a fatorial de 5 igual a 120 ok está perfeito ele pede para entrar um outro número inteiro eu vou entrar 6 que a fatorial de 6 é 720 olha lá a fatorial de 6 ele mostrou a fatorial de 9 e mostrou também a fatorial de 6 novamente vamos ver no código do programa como isso está definido muito bem então eu tenho aqui a chamada da subrotina fatorial e a chamada da subrotina pausa no programa principal eu tenho a definição das variáveis x e y como variáveis locais eu peço então aqui a entrada do valor inteiro para x que foi aquele valor 5 que eu forneci ele chama a subrotina passando o valor 5 de x para quem vamos lá até a subrotina o valor de x é passado para n onde esse valor então é operacionalizado veja que a fatorial é então multiplicado pelo valor da fatorial vezes o valor do contador de i que vai de 1 até o valor limite de n nesse caso foi 5 apresenta então o resultado da fatorial e após apresentar o resultado da fatorial faz o retorno da subrotina para a primeira linha após sua chamada e a primeira linha após sua chamada é a solicitação do valor de y foi quando eu forneci o valor 6 ele chamou o valor com y voltou a subrotina fez as mesmas ações retornou a primeira linha após a chamada e aí fez a chamada do valor da fatorial de 9 veja que na linha 19 eu faço a chamada da subrotina fatorial com o valor de x na linha 23 eu faço a chamada da fatorial com o valor de y e agora na linha 24 eu faço a chamada da fatorial com o valor constante aqui 9 nesse momento a subrotina vem então para o bloco de ação de fatorial calcula apresenta o resultado e faz o retorno para a primeira linha após a sua chamada que nesse caso então é o cálculo da fatorial 6 na linha 25 feito isso o programa executa quando retorna retorna para a primeira linha após a chamada então é chamada subrotina pausa vem para a subrotina pausa apresenta a tecla enter e aguarda a entrada do usuário com a tecla enter o usuário entrando tecla enter o retorno vem para a primeira linha após a chamada que é o return 0 da função main devolvendo então o processamento do programa para o sistema operacional e aí o programa é encerrado vamos lembrar aqui que eu posso por exemplo remover essas duas chamadas dos protótipos de função é claro que se agora eu for tentar compilar o programa eu vou obter um erro então antes que esse erro ocorra eu vou copiar as duas subrotinas que estão aqui embaixo e vou colocá-las no estilo top down antes da subrotina main nesse momento se eu compilar o programa ele vai ocorrer de forma tranquila numa aula anterior eu disse que quando eu trabalho com o estilo void essa palavra return ela é opcional então eu vou remover essa palavra se aqui fosse um int um float isso aqui geraria um erro e vou remover esse return também aqui desse void vamos compilar o programa e ver se ele funciona veja que o programa funcionou normalmente eu vou entrar o valor 5 eu vou entrar o valor 6 e os valores apresentados são os mesmos definidos anteriormente cabe neste programa apresentar uma seguinte a partir do código deste programa é pertinente salientar mais um detalhe sobre o uso de subrotinas vejamos aqui no programa main no programa principal na linha 32 que a subrotina fatorial está recebendo aqui como seu argumento de trabalho o parâmetro fornecido pela variável x o mesmo ocorre na linha 36 com y na linha 37 com o 9 e na linha 38 com o valor 6 esses parâmetros nessas posições vamos colocar aqui como o x por exemplo é o que nós chamamos de parâmetro formal ele é um parâmetro formal porque ele está sendo usado para formalizar a chamada da fatorial então nesse momento x está formalizando a chamada da fatorial na linha 36 o y está formalizando a chamada da subrotina fatorial o mesmo ocorre com o 9 na linha 37 e com o 6 na linha 38 então neste momento aqui na chamada de uma subrotina eu tenho a passagem de parâmetro por valor nós já sabemos que ela é valor sendo então uma passagem de parâmetro formalizada se ela é formalizada aqui ela tem que ser realizada em algum local onde é a realização dessa subrotina dentro da subrotina fatorial é o n que realiza a operação então esse argumento n aqui é então um parâmetro real então quando eu chamo a subrotina eu estou usando uma passagem de parâmetro formal quando a subrotina é chamada ela usa uma passagem de parâmetro real ela está realizando a operação aquele valor de x é passado para n o y é passado para n o 9 é passado para n o 6 é passado para n ou seja n realiza a operação uma vez que n é uma passagem de parâmetro por valor esse n fica preso dentro do limite deste bloco entre a linha 9 e 15 e antes que a subrotina seja encerrada a gente faz a apresentação aqui do valor da variável fat porque quando a subrotina é encerrada esses valores internos eles são desvinculados da memória você perde acesso a esses valores ok então tendo explicado o programa 3 vamos fechá-lo e vamos olhar então o exemplo número 4 no exemplo número 4 eu tenho então aqui uma subrotina do tipo procedimento lembrando então que essa palavra return ponto e vírgula pode ser removida que vai dar na mesma com ela ou sem ela eu tenho aqui a variável n como int e agora eu acrescentei mais uma variável chamada fat do tipo long int veja que antes do fat eu tenho aqui o uso do símbolo e comercial então significa que o meu n é uma passagem de parâmetro por valor e o meu e fat é uma passagem de parâmetro por referência nessa chamada n recebe ele realiza a entrada de um valor o e fat também realiza a entrada de algum valor seja ele qual for uma vez que a operação é feita dentro da subrotina fat é atualizado a cada laço a cada execução do laço for quando a rotina for encerrada que o retorno for efetivado para o programa principal o valor que está embutido dentro de fat é devolvido para a chamada do seu parâmetro formal assim sendo vejamos aqui que o valor fornecido para x é então passado como primeiro argumento formal de fatorial na linha 35 aqui temos o uso de um y que é o segundo parâmetro nesse caso o parâmetro formal passado por referência e veja que a mensagem fatorial de x é igual a y ou seja o x entra um valor o valor de x é representado neste x da mensagem a subrotina efetua um cálculo e devolve esse resultado aqui de e fat para o y e o resultado aparece aqui se você lembrar no programa 3 esta mensagem de resultado da operação estava definido dentro da subrotina fatorial vamos então compilar o programa estando o programa em execução vamos formalizar a entrada vou informar aqui o valor 5 e o resultado de 5 é igual a 120 então veja que neste programa o valor fornecido para x é passado para n n estabelece o limite de execução do laço fat dentro do programa é inicializado em 1 fat depois é atribuído a fat vezes i o resultado calculado de fat é então devolvido para fora é uma passagem de parâmetro por referência então houve uma entrada de qualquer valor e devolve uma saída e aí o meu programa principal tem o seu resultado em y vale aqui fazer uma pequena alteração neste código então vejamos aqui eu vou colocar aqui na linha 29 que o meu i começa com 1 isso significa que quando eu entrar o valor aqui para x o valor x é passado para a variável n e o valor 1 de y é passado então para fat já que fat está recebendo o valor 1 lá de fora eu vou tirar o valor aqui de dentro vou tirar esse fat 1 não é necessário vou aproveitar e tirar esse return também vamos deixar a subrotina apenas desta forma vamos compilar o programa vou fornecer agora o valor 6 e veja que o resultado é 720 fatorial de 6 igual a 720 ok então tirei a inicialização do 1 de fat dentro da subrotina e estou fazendo a inicialização do 1 do lado de fora ou seja eu passei o valor 1 para o y o y passa o valor 1 para fat fat é feito processamento torna-se a multiplicação sucessiva do valor limitado em n e esse valor sucessivo limitado em n é devolvido então para a chamada uma passagem para a referência o valor entra e o valor sai e o valor do resultado aparece então desta maneira perfeito vamos agora para o programa número 5 que é o efeito de uso de subrotina do tipo função muito bem no programa número 5 nós temos aqui a subrotina fatorial definida na linha 8 recebendo n como passagem de parâmetro por referência veja que antes de fatorial estou definindo o int então significa que esta subrotina é uma função se ela é uma função o retorne da linha 13 é obrigatório e aqui eu estou pedindo para retornar o resultado calculado em fat então o que ocorre aqui o valor limitador de n é informado ele limita a quantidade de vezes que o laço será executado fat então é processado e o último valor de fat calculado é então devolvido para o programa principal no programa principal eu tenho então a definição da entrada de x aqui eu escrevo que a fatorial de x que eu forneci é igual a e aí eu indico fatorial de x nesse momento o resultado é calculado e apresentado na própria função porque a diferença de uma função para procedimento é que a função sempre retorna um valor vamos então compilar o programa vou fornecer aqui por exemplo agora o valor 7 acionar enter e o valor 5040 é apresentado ou seja a fatorial de 7 é igual a 5040 então com esta sequência desses três exemplos eu demonstrei para vocês passagem de parâmetro por valor passagem de parâmetro por referência nós vimos o que é passagem de parâmetro usando parâmetro formal passagem de parâmetro usando parâmetro real formal é o parâmetro que é definido na chamada da subrotina real é o parâmetro usado na chamada da subrotina vimos exemplo de procedimento e de função tirando o return dos procedimentos eu não posso tirar o return da função veja se eu tirar o return da função olha o que vai acontecer quando eu tentar compilar o programa o compilador vai apresentar uma mensagem de advertência vai compilar o programa só que quando eu entrar o valor 5 eu espero ver o resultado de uma fatorial de 120 ao fazer isso ele mostrou o valor 6 ou seja ele não executou o cálculo porque o retorno de fatorial fat não foi devolvido para a subrotina de função então procedimento pode ter ou não um return desde que seja return com ponto e vírgula e uma subrotina de função tem que ter o return devolvendo a variável de resposta a principal variável de ação dessa subrotina aqui a gente encerra essa apresentação de subrotinas um grande abraço e até a próxima tchau